Bom, vocês devem ter visto que alguns stickers holográficos foram vendidos recentemente, no último vídeo que eu fiz, eu falei. Um que a gente sabe com certeza que foi vendido foi esse aqui, o Eason, adesivo que vale aí uns 250 mil reais, mas ele foi vendido por 200 mil. E eu fiquei um pouco mais curioso agora com o trader e colecionador que comprou esse adesivo, que é o Chess, porque ao fazer essa compra, ele entrou no top 10 colecionadores mais ricos do mundo. Bom, eu não sei se esse top 10 tá completamente certo, tá, galera? Porque aqui não tá levando em conta Blue James Crafts, então é um pouco complicado. Basicamente, o Chess seria o top 8, de acordo com essa extensão, mas não necessariamente ele é o oitavo maior colecionador do mundo. Eu digo essa extensão porque é, tipo assim, uma extensão que calcula o preço dos inventários, e eu acabei de abrir aqui o inventário do Chess, ó. A minha extensão aqui que eu uso tá calculando em 670 mil dólares o inventário dele, ou seja, o cara tem 3 milhões e meio de reais, mais ou menos, em skins. Ele comprou este reason faz, acho que, 48 horas. Desde então, ele já encheu duas páginas de skins que ele tá comprando, e isso me deixou curioso. O cara chegou no top 10 quase, né, de colecionadores, talvez ele não esteja lá no top 10 mais perto, trocando e vendendo facas. Basicamente, esse é o hobby desse cara. Na realidade, podemos dizer que ele transformou o que era um hobby, talvez, em um trabalho, um negócio, porque ele vale hoje mais de 3 milhões de reais aqui só na Steam. E ele nunca, em nenhum lugar aqui na realidade, colocou aqui que ele é um colecionador de algum nicho, de alguma coisa, né. Tipo, ele não é um colecionador de blue gems, é um colecionador de adesivos raros, é um colecionador de crafts. Esse cara, na verdade, é um trader de colecionar de tudo, podemos dizer. Tipo, ele não é um colecionador de E bom, no último vídeo que eu fiz mostrando aí os adesivos que estavam sendo listados e vendidos, eu fiquei com muita vontade de analisar um pouco melhor o inventário desse cara, pegando aqui as skins mais caras dele. Levando em conta que algumas podem não estar à venda e são realmente itens colecionáveis ali que ele tá só guardando. Então tem uma butterfly emerald, é entre as doppler gems a mais cara de todas hoje, né. E eu já me engano aqui porque ele está vendendo, esse cara tá vendendo no CS Float, aparentemente todos os itens dele quase, mano, ele tá vendendo. Ou seja, nada fica parado aqui nesse inventário. Tá vendo que tudo tá listado pra venda? Por exemplo, essa Dragon Lore, ele quer 12.750 dólares. O inventário desse cara tem 700 mil dólares em skins e todas estão listadas pra venda. Imagina o tanto de item que esse cara deve vender. E agora passando pro próximo ponto, imagina o tanto de item que esse cara também não deve comprar e trocar. Sei lá, eu queria fazer esse vídeo analisando aqui, eu acho que ele é um dos maiores traders de skins do mundo. Apesar da galera não conhecer muito, né, o cara lá da Ucrânia, ele não é um chinês. Então, eu acho que ele tá fazendo negócios no buff, mas não necessariamente ele tá comprando muitas skins de chineses. Eu acho que ele tá comprando mais skins, assim, de pessoas ali, né, da Europa e tal. E fazendo muita trade. Eu digo isso porque eu já acompanho esse cara há algum tempo no Twitter e tal. E esse cara é tipo um old school, mano. Nossa, essa aqui é uma faca muito linda, hein, velho. As Black Pearls vão muito bem no CS2. Olha, ele tem uma Hall com Ever Power aqui, mano. Isso aqui é tipo item de condicionamento. E ele tá vendendo por 8.500 dólares. Tipo assim, galera, esse inventário é diferente. A gente geralmente vem e vê uns colecionadores chineses com muitos crafts, muita coisa, nada à venda. Esse é um colecionador de skins que tudo dele, menos o adesivo, porque ainda tá em trade lock, né, tá à venda. Então, pensem, tem 40 páginas, tem literalmente mil itens aqui caros no inventário desse colecionador. E estão à venda. E ele está basicamente comprando mais 25 ou mais itens por dia. Porque faz, acho que, um dia ou dois que ele comprou esse Reason ali. Ele já comprou mais de 50 itens pro inventário dele. Pensem que em todos ele trocou alguma skin dele ou comprou por dinheiro e fez um pequeno profit. Eu vou analisar agora como o inventário desse cara tá crescendo, mas se ele continuar nesse ritmo, eu acho que daqui a pouco ele tem 1 milhão de dólares em skins. Bom, olha só, galera, que legal. Aqui no Price Empire, eu cheguei no inventário dele e peguei os últimos 180 dias, os últimos 6 meses. E a gente percebe que esse cara antes, né, lá em junho, em julho, ele tinha 400 mil dólares em skins. Ele comprou muita coisa ao longo do tempo e as skins dele foram valorizando. Ele já teve antes mais de 600 mil dólares, né, então mais de 3 milhões de reais antes. Deve ter vendido muito recentemente e agora o cara tá lá em cima de novo no top 8 com o Reason. Talvez ele já estivesse antes no top 10. O que vocês acharam desse trader de skins aí? Bom, é um trabalho pra esse cara, ele basicamente compra e vende skins 24 horas por dia em diversos sites. Até onde eu vi, pesquisei assim, ele vende no CS Float, no CS Money, no Buff, e ele pode comprar desses 3 sites também. Além de que esse cara tem um grupo da Steam ali, pelo que eu vi também, ele pode comprar dos membros desse grupo por lá, ou sei lá qual rede social, né, o Twitter, talvez seja a mais forte dele. A própria Steam, mano, muita gente compra e vende skins pela Steam e faz o trade delas ainda, né? Eu gosto um pouco mais quando eu inventar compacto e com muitos itens raros, mas se for ver por um aspecto, assim, de lucratividade, eu acho que um trader com mil itens girando tem muito mais lucro do que um colecionador de skins que ficam simplesmente paradas ali, tipo, pegando poeira ao longo do tempo. Então é um negócio a se pensar, mano. Esse colecionador é muito inteligente e eu quero ver mais traders como ele no futuro aqui no canal. Até a próxima, galera. Falou! Falou!